Olá, eu sou o Marcos e essa é a segunda partida que nós trazemos pra você, né? Segunda partida de Keyforge. Essa partida, você já viu na capinha os decks que vão se enfrentar? Esses decks são os decks únicos que vieram dentro da caixa básica da primeira coleção de Keyforge, ok? Já disse anteriormente, demorou um pouquinho pra chegar aqui pra nós no canal, né? Porque a gente não tem apoio, então a gente depende de nós mesmos comprarmos e a gente já tá em roda com outras coisas, enfim. Mas chegou e aí a gente tá fazendo as partidas conforme a gente vai pegando os decks aí, né? Outras partidas virão, outros decks virão também, tá ok? Então nessa partida, os dois decks únicos que vieram dentro da caixa básica. Eu e Luiz novamente lá no Centro Cultural. Vamos à partida e depois considerações finais. Bom, estamos de volta aqui para mais uma partida de Keyforge. Esses são os decks selados que vieram dentro da caixa base, não é isso, Luiz? Exatamente. Então, Yang e Azarada versus... Hill, o Abominável. Abominável, né? O que começa? Posso começar dessa vez? Pode começar. Então, eu compro seis, eu compro sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pra minha mão. Eu só posso por uma, né? Isso, você vai escolher um, vai escolher a casa e vai... É, escolhe a casa e manda a bala. E aí, sombras, eu escolho você e eu vou pôr aqui o menino aqui de ladinho exaurido. Já encerrei a minha vez e pronto. Eu não compro carta, eu conto vocês, né? Exatamente. Olha isso aqui, perfeito, hein? Bom... Faz sentido, né? Faz sentido, gente. Eu vou começar escolhendo o Logos. Jogo aqui, ó. Ciência é uma ação, eu ganho o Ember. E eu posso arquivar uma carta. Quando uma ação fala pra você arquivar uma carta, uma ação, alguma coisa, e ele não fala da onde é, você tem arquivado a sua mão. Então eu vou arquivar esta carta aqui, aqui. Perfeito, certo? Aí eu vou jogar aqui, Parque Mortal Saltitante. Jogar é uma ação. Destrua uma criatura inimiga e uma criatura amiga. Mas você pode repetir esse efeito quantas vezes quiser, desde que possa repetir o efeito completo. Então eu só vou destruir a sua criatura. Ah, você não vai poder repetir no caso, né? Isso, eu não posso repetir porque não tem. Mas já, Jesus, hein, meu Deus. E aí eu jogo aqui, Mãe, que é um robô, né, cientista, e no meu passo de comprar cartas eu compro uma carta extra. Então eu viro aqui, e ao invés de comprar, só tenho duas na mão, eu vou comprar cinco ao invés de comprar quatro. Quatro e uma mais cinco. Ok, é isso aí. Bom, então vamos lá. Sombras, eu escolhi você. Eu vou fazer aqui a mão fantasma, que é uma ação. Jogar, se a supermer tiver exatamente um Ember, óbvio, dá licença. Olha só, e ganhou dois, você ganha dois também. Verdade, não tô brincando e irado, óbvio, já tem dois aqui. Eu vou usar a marreta sutil, que tem uma ação. É um artefato, perdão, ele entra aqui exaurido, então. Perdão, artefato. Isso. Esqueça de jogar artefato, é muito de ação, emocionante. Artefato. E é isso, meu pobre deus, eu passo. É isso aqui, fica aqui em pézinho. Vamos refazer a minha mão aqui. Bom, eu vou escolher Casa Brobner. Então eu vou começar aqui, deixa eu ver, Brobner? Não. Dilemas, dilemas. Dilemas, dilemas, cara. Não, melhor. Marte, eu vou escolher Casa Marte. Vou começar baixando aqui, Cápsula de Comunicação. Ele é um artefato, ele entra em jogo virado, então, né? E ele tem uma ação que eu revelo da minha mão quantas cartas de Marte eu quiser, e pra cada carta revelada eu posso preparar uma criatura de Marte. O que é isso? Um artefato? Isso, ele é um artefato. Cápsula de Comunicação. Na próxima vez eu vou jogar essa capaça. Aí eu vou jogar aqui o... Pesima Drone Penseiro, ele é também uma criatura de Marte, ele é 3 de poder, ele tem coleta. Quando eu coletar, eu posso arquivar uma criatura ou um artefato amigo que eu tiver em jogo eu posso arquivar, certo? E vou baixar o tanque, também é um robô. Após jogar outra criatura de Marte, cure tanque completamente. Então, virei, vou voltar os dois, já fiz tudo o que fazer. Vou comprar três cartas, vou comprar mais por causa da mana. Dois e três, você, pode ir. Então, Marte, eu escolho você. O louco. Armada de Guerra, jogar. Revele qualquer número de cartas de Marte de sua mão, pra cada carta revelada dessa forma, compre uma carta. Então, eu ganhei um Ember, por favor, vamos ganhar um Ember aqui. Um Emberzinho aí. Um Emberzinho aqui. Vou revelar duas cartas, gente. Duas cartas, tá? Revelei duas cartas de Marte, vou comprar duas cartas que eu tenho a mão. Pan e Pan. Perfeito. Muito bem, eu vou colocar aqui agora, então, os X, os muitos. Ele entra exaurido, né? Por favor, né? Vamos lá. Eu vou pôr o... Eu vou pôr o John Smith. Gostei desse, cara, hein? John Smith. Olha. E vou pôr o Curvador de Mentes, tá? E eu encerro. Ok? Os ambos têm elusivo, tá? Isso. Se eu usar alguma criatura pra te atacar... A primeira é ignorada. Isso. Então, eu vou refazer minha mão. Bom. Eu vou começar aqui, então. Vou usar Brobner. Vou começar aqui, jogando Hebe, o Descomunal. Jogar. Causa dois de dano a todas as outras criaturas sem dano. Então, Marcolheiro. Ah, morreram todos? Mata esses dois. Que isso, cara? É. Esse toma um de dano. O que é um de dano só? É dois de dano a todos? Não, é, desculpa. Ele fica com um só. Esse aqui toma um só, porque, né? Tem escudo. Ah, todas as... Ah, isso é bom. Tomaram dois aí, tá? Todas as outras criaturas. Eu vacilei aqui. Não sei se eu não joguei a minha última carta. Valder. Ele causa dois de dano a uma criatura no flanco, se eu ousar ele pra atacar. Certo. Cuspidor de Fogo. Vou colocar aqui pra baixo. É, antes da luta, ele causa um de dano a cada criatura inimiga. Antes da luta começar, ele já causa dano. E eu vou jogar destruir. Tem atordoar. Ele que tá na ponta agora. Certo. Atordoar uma criatura. Então, o... Ô, Reginaldo. Vai ficar atordoado. Os X, os Montes, agora tá atordoadinho. Exato. Meu Deus. Então, zerei tudo aqui. Ah, sua fila faz assim, né? Vai pra baixo. Isso, esse aqui é o... É. E eu vou fazer... E refazer minha mão com quatro cartas, porque ele deixou eu comprar uma a mais. É, agora dá nosso tudo, né? Três e quatro. Você. Bom, é... Sombras, escuro e você. Eu vou colocar o trapaceiro. Eu cometi um erro, uma garra. Violentíssima, gente, na rodada anterior. Que eu vou ter eliminado, usado mesmo os meninos, mas tudo bem. Viu ter usado eles ainda? É. Você não tem ímbr, né, meu? Não tenho, cara. Putz grilo. Caraca, bicho. Nenhum, nenhum, nenhum. Vou usar a ação do meu aqui. Por favor, descarte uma carta na altura da sua mão. Ou vou... Descarte essa aqui. Doutor Tomeiro. Doutor Tomeiro. Doutor Tomeiro, no caso, né? E, meu, é isso que eu vou fazer, cara. Infelizmente, acabou. Ok. Bom, na volta, então, eu vou escolher a casa Brobna. Ok? Vou usar aqui o Cuspidor de Fogo. Eu dou cinco de dano. Eu vou atacar ele, mas antes eu destruo. Causa um de dano a cada criatura inimiga. Isso. Aí, como é antes da luta, não é. Tá atordoado aí. E eu não tomo dano. Certo. Vou jogar soco. Meu primeiro ember, olha aí, que beleza. Causa três de dano a uma criatura. Oh, Reginaldo. A gente fica difícil, sim. Vou jogar manopla de comando, que eu posso preparar e lutar com a criatura amiga, né, entre o jogo virada. Vou jogar o destruir, quando o jogo ele entra atordoado. Oh, meu, quase certo. Atordou uma criatura. Ah, não é possível isso, gente. Não é possível. Eu vou atacar. Deixa eu ver como tem que ter. Dá cinco. Não dá esse. Vou usar ele aqui, ó. Cinco. Mato ele. Não. Não, desculpa, desculpa. Pode deixar. Pode deixar ele. Não, ele vai ficar aí. Eu vou usar ele pra coletar. Vou coletar um. Vou coletar dois. Vou coletar três. E encerrou a minha... Ah, é, cara. Tá difícil, sim, viu? Desse jeito de falar aqui, complexo. Encerrei o meu turno. Vou comprar quatro por conta da mãe. Então... Sombras, eu escolhi você. Eu vou começar ativando ele pra tirar o atordoado. Vou ativar uma reta sutil. Descarto uma carta aleatória. Eu colo essa aqui. Coletar amostras. É. Essa aqui era... Eu vou usar a esposa nervosa. Jogar roub um. Isso. Se eu fizer, causa dois de dano criatura. Eu vou causar dois de dano... Hum... Caus dois de dano aqui, vai. Aqui? Deve ficar por um, vai. Tá. Três aqui. E é isso, gente. Eu passo. Você vai passar? Então, vamos lá. É o que me sobrou fazer, né? É. De um em um, a gente tem lugar nenhum, né? Xiii, Maria. Bom, vamos lá. Ó. Eu vou começar aqui jogando acampamento exposto. Eu ganho um. Você escolheu Brobnar, é isso? Brobnar, desculpa. Brobnar. Muita emoção aqui. Brobnar. Ah, eu vou recuperar o meu... O arquivo. O meu arquivo. Jogo baú aqui. Ele é uma ação. Ganho um pra cada criatura. O que que faz aqui e lá, cara? O que que isso aí faz? Você nem terminou de fazer. Para cada criatura que você tiver a mais que o seu oponente, uma criatura amiga captura um. Nossa senhora. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito criaturas. Você captura sete. Eu capturo sete. Então, isso. Põe um aqui. É o máximo, né? Isso. É. Põe um. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Nossa. Isso foi uma surra, hein, gente? Isso foi feio. Aí eu vou baixar o baú de guerra. O baú de guerra é uma ação. Quando eu viro ele, eu ganho um pra cada criatura inimiga que tivesse destruído em luta. É um artefato. É um artefato. Exatamente. A orelha. Isso. Você precisa de mais espaço nessa mesa, pelo jeito, né? Vou. Um decapitador. Quando eu luto, eu ganho um. Tá pulado aqui. O que você não tá usando isso aqui, mano? E mais um quebrador. Quando eu jogo, você perde um. Mas no caso, como, né? Eu devia ter jogado ele antes. Mas tudo bem. Nossa, gente. Igual pra ganhar essa budega é impossível, né? Vou preparar ele lutar. Eu posso preparar ele lutar com algum que eu quiser. Mas esse cara não acabou de entrar na mesa? É. Esse aqui não. Esse. A artefato você tava antes ali, tá? Isso. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar ele pra... Vou usar ele pra atacar você. Morreu. Isso. Você fica por um. E eu fico por um. Vamos cinco aqui. Aí ele tá virado. Certo? Aí eu vou virar ele. Preparar e lutar. Eu preparo. Como eu não consigo lutar, ele fica preparado. Eu uso ele pra coletar. Ele pra coletar. 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 E coletar. Caraca, velho. Tá uma série, hein? Eu uso todo mundo. Tô em cheque aqui. Eu tô com... Com oito. Oito, não. Tô com nove. É nove. E vou comprar... Sete car... É, mais... Fica com sete por causa dele. Seis e mais um, sete. Você viu? Você. Marte, eu escolhi você. Vixe. Ele entra atordoado. É. Ok, tem que provocar. Vou usar o Berrador. Eu ganho o Ember. E eu preparo uma criatura de marcha. Eu atordoo uma criatura que não seja de marcha. Isso. Eu vou preparar... Não é sem, cara. Acho que é mais pra atordoar alguém aqui, qualquer outra coisa, cara. Fiquei de falar. Até uma novela feia aqui, velho. É, na verdade, você vai ganhar um jogo instantâneo. Você pode escolher Brogner toda hora e ficar coletando mil coisas. Eu vou atordoar esse cara aqui, ó. Atordoar ele? É. Então ele recebe atordoar aqui. E eu já encerrei. É isso. Bom. No início do meu túnel eu vou por já uma chave. Um, dois... Seis. Agora só se foi, acho que de vez, hein? Agora acho que foi. Bom, eu vou... Eu vou escolher Brogner de novo. Não tem jeito. Vou virar aqui. Vou ganhar um pra cada criatura que for destruída. É... Inimiga que for destruída, certo? Vou... Vou usar ele pra... Mas você escreveu Brogner, cara. Ah, desculpa. Vou preparar e vou usar ele. Vou atacar com ele. Pra destruir aqui. Pra destruir, não. Pra tomar dois. Vou embora. Vou usar ele pra coletar. Esse coletar. Esse coletar. Esse coletar. Você tá com sete ainda, né? Coleta as gemas que você fez já, vai. Coleta primeiro. Um, dois, três. Faz uma coisa de cada vez, né? Senão eu esqueci tudo. Três. Coletei três. É... Ele eu vou usar pra atacar. Pra atacar ele. Então eu destruo ele. Vai voltar um pra você. Ah, não. Eu não posso. Eu não posso. Eu tô atordoado. Tô atordoado. Tô atordoado. Então eu vou virar ele. Pra remover o atordoado. Eu vou usar ele. Seis. Vai ficar com oito. Ele morre. Vai dar seis, é isso? Isso. Por um. Aí esse aqui, antes da luta. Eu mato ele. Isso. E aí eu ganho um desse daqui. Que é só a sua criatura. E esse aqui eu vou virar ele. Pra capturar mais um ainda. Desviro todo mundo. Desviro todo mundo aqui. E eu não compro nada. Porque eu não joguei nenhuma carta da minha mão. Eu já tô no meu limite. Você. Eu tô cheque de novo. Porque eu tô com oito aqui. É. Bom. Santuário. Eu escolhi você. Eu vou colocar o quadro estoico. E eu vou voltar a Campi Antabris. Eu vou jogar o quanto mais alto. Jogar expulgui uma criatura com o poder de cinco ou mais. Cinco ou mais. Cinco ou mais. Qualquer uma dessas tem cinco ou mais. Não. Qualquer uma aqui. Qualquer uma tem cinco ou mais. Posso criei qualquer uma delas. Esse aqui, antes da luta. Se pôrgui ele. Esse aqui? É. Tá. Então, esse voltou pra você. E ele vem pra cá. Ah, esses caras tão exauridos, né? Perdão, hein? Ah, aí é foda, né? Porque pra sobreviver é impossível, né? E eu passo. É isso. É o que dá pra fazer. Vai lá. Pode ir. Eu vou escolher... Bom, no começo do meu turno eu vou forjar a chave. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Forjo mais uma. Agora eu tenho a opção de forjar tudo de novo aqui. De forjar não. De pegar a Ember de novo. Ou jogar da minha mão pra quem tá te... Eu vou fazer isso. Vou... Escrevi o Brobner. Eu escolhi o Brobner de novo e vou... Vou fazer o... A coleta. A coleta. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E... Isso é? Vai virar, virar, virar. Isso. Não vou usar esse aqui. Você tá com quanto? Sete? Tô com... Tenho três, seis, sete. Exato. Se você botar ali pra você capturar um. Capturar e levar pra cá, é isso? Isso. Não, é pra cá. Capturar, ele que pega. Vai se destruir e vai pra lá. Você consegue destruir a justiça. Qual que é uma coisa aqui? Então, é... Santuário, eu escolho você. Vou começar... Escuta a justiça, me dá um Ember. Pro restante do turno, as criaturas amigas não podem sofrer dano. Então, eu vou lutar, eu vou dar um pipoco... deixa eu ver... vou dar um pipoco nesse cara aqui. Esse aqui? Se ele luta, ele ganha um. Dá um Ember. Luta aqui, ganha um. Ok. É... Ah, se captura. Termos de reparação... Pega daqui, ó. Você pega daqui, vai pra aí. Não, verdade, é. Termos de reparação, eu escolhi uma criatura amigas pra capturar dois. Posso escolher aqui? Pode escolher também. Então, vai lá. Mais dois. Você captura daqui... Ok. É... Esse cara vai lutar, ele vai dar um pipoco... Ele é seis, né? Vai dar um pipoco aqui. Aqui? É. Então, você recebe de volta ele. E aqui eu vou escolher... Termos de reparação de novo pra jogar, escolher um captura e captura dois. Dois. Passa pra esse cara agora. Tá. Eu tô com um ponto aqui, né? Sim. É isso. Eu encerrei. Tá. Bom, eu vou... Vou escolher... Vou escolher... Logos. Casa Logos. Certo. Vou começar com Raio de Protons. Eu ganho um Ember. Cause três de dano a uma criatura no flanco. Então, tô causando três aqui, vai passar um só. Ok. Cause dois a uma criatura vizinha dessa. Dois, então, zerou o escudo. Cause um a outra criatura vizinha dessa. Aí não tem mais, né? Já não tem mais. Aí dá noce, né? Raio Gêmeos. Dois a uma criatura e dois a outra criatura. Então, aqui vai ficar... Três. Três. E aqui dois. Não, não. Desce um aí. Desce um. Ok. Calma. Beleza. Ah, e eu ganho um dele também. Vou jogar Drone Morcego. Vou jogar Drone Morcego. dois, dois. Um. Um. E. E. Eu vou ficar com esse cartão aqui na mão. Vou comprar e vou... Já foi? É Logos, né? Esse aqui é. É Logos. Esse aqui dá cinco, né? Vou atacar ele Vou usar ele pra atacar aqui e destruir aqui Toma aqui Eu recupero esses Sete pra cá E Vou refazer minha mão Com duas só porque o meu Coisa foi embora Tá bom, vamos lá Sombras, eu escolhi você Então eu vou pôr primeiro esse amiguinho aqui No meio, ele vem exaurido É, sombrinho Aí eu vou pôr esse cara aqui Ele vem exaurido, mas jogaram, assumem o controle De um artefato inimigo, o que tem de bom aí? Tem um baú de guerra Você faz uma ação e ganha um Pra cada criatura inimiga que tiver sido destruída Eu quero ele, prepara e lute Então eu quero esse aqui Enquanto estiver sob seu controle Se ele não pertencer a uma dessas três casas Considera esse aqui que pertence à casa sombra Ele vem preparado já, porque tá preparado Esse vem exaurido Isso, isso Eu posso preparar alguém aqui no caso Isso, isso mesmo Perfeito Então eu vou usar a ação dele pra preparar minha sombra Vou usar a ação desse pra descartar uma carta de sua mão Eu quero essa aqui Estrelas de Fósforo Eu vou pôr uma melhoria Acho que a turma ganha coletar, roube um Então como coletar, ela rouba um, é isso? Exatamente Eu vou pôr o coletar nesse cara aqui Eu vou fazer um miasma Perdão, nenhum Tem ember, né? Não, esse é o primeiro ember que eu tenho aqui Então eu ganho um ember Isso, e eu não posso fazer a minha chave no próximo turno Por que não? O miasma Ah sim, verdade Eu sou oponente pulo, eu posso forjar uma chave no próximo turno dele A ideia era essa mesmo Exatamente E agora eu vou fazer o seguinte Vou atacar com a minha sombra Ele não causa dano Ah, que triste Então por que eu preparei ele? Não faz sentido Eu vou preparar esse aqui então Porque eu usei esse aqui Aí eu vou coletar Tá bom Aí você rouba um E eu coleto um daqui Tá mais um daqui É isso Eu encerrei Então sou eu, certo? Certo Sou eu, sou eu Vamos lá então Eu vou escolher casa logos Eu vou começar usando essa carta aqui Nesse turno você pode jogar uma carta que não seja da casa logos Certo Então eu vou jogar aqui o pegador e emperador Que ele tem luta, captura e um E as chaves do seu oponente custam um a mais Para serem forjadas Enquanto ele tiver Ah, depois que você jogar o treinador de Marte Você pode curar ele, o tanque Não, não vou fazer isso Aí eu vou jogar inseto psíquico Eu ganho mais um aqui, um ember Com sete embers Jogar e colete Olhe a mão do seu oponente Ah, por quê? Sai fora, cara Ah, vou mostrar para todo mundo então aqui Punhal silencioso de sombra Mais um punhal Ah, uma melhoria Plaster santificado Que é um artefato Que é um artes Derrador Preparar uma criatura de Marte Ou atrever uma criatura que não seja de Marte Nuvens de Amônia Jogar cartões arrancadas a todo mundo Armada de Guerra Reveio com cada número de cartas de Marte Sua mão Para cada carta revelada Você vai cumprir uma carta E mais um caminhão do histórico É isso Beleza Então eu joguei ele Ganhei o meu emberzinho Ele entra assim Eu vou usar Deixa eu ver O drone morcego Para lutar Do dano aqui Porque os dois estão Vou dar dano aqui Ele tem combate Você toma dois E eu roubo um aqui para mim E é isso Acabo e compro Um Dois Três E mais um aqui Beleza Que dificuldade Agora complicou aqui Sabe quantos embers aí Eu estou com Seis Oito Vou bater Três Bom Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Eu fiz a minha primeira chave Chave forjada Ok Vamos lá Agora deu noce Aqui Puta Para Eu vou fazer alguma coisa Aqui vai ser difícil Vamos lá Não dá para fazer nada Na verdade Eu não vou conseguir fazer Eu não vou ganhar Você vai vencer Já Vamos lá Sombras Eu escolhi você Eu posso fazer mais uma melhoria Do mesmo cara ou não? Pode Posso? Não tem importância Vamos por aqui Então Põe os incidencius aqui E me dá um ember E eu vou coletar Com essa aqui Eu ganho um ember E eu roubo um Eu vou coletar Com a minha sombra Ganhar um E me dá quatro em alguém E me dá quatro de dano E dá o contra de dano aqui Então tá três Eu tenho um descudo Vou, Josh Eu tenho um descudo E vou descartar uma carta só não Essa do meio aqui Estrela de fósforos de novo Estrela de fósforos Vou usar a Santos aqui Que é de sombras Prepare e lute Com uma criatura amiga Vou preparar e lutar Eu vou destruir essa pouca E eu vou morrer Cada um que sai É a vida Um lado, outro pro outro Um pra lá, um pra cá E acabou, gente É o mesmo que eu puder fazer No início do seu turno Você forja Eu forja aqui Um, dois E manate Cinco, seis Manate A lista de derrotas Está imensa Bom, é isso aí Isso aqui foi a segunda partida Do canal Deu pra você ver Mais um pouco Da estratégia do jogo Os combos existentes Das casas, né Aí Essa maldita Casa Brobnus Que o Luiz Acaba pegando Toda hora Usando aí também O Santuário Que eu gosto bastante A Casa Marte Que eu acho que Nossa, é uma casa Complexa de se usar É, tem umas cartas Na casa dela Inclusive Que ferra a própria A casa dela, né Puxa É uma É uma carta Counter, né Que countera, né Vai contra-atacar E mais também Prejudica a própria casa Então, sei lá É interessante Pra você ver As várias mecânicas Estratégias de jogo Então você pode Pegar o mesmo deck É, eu fiz uma análise Um pouco maior Na primeira partida E você pode pegar Esse primeiro deck E fazer várias partidas E tentar encontrar Uma forma diferente De jogar Que nem eu falei Você de repente Sempre tem três casas Em cada deck Você tem uma casa Marte aí Que tem essa carta Que bloqueia todo mundo Né O Jesus Esqueci o nome Do negócio Travar todo mundo Lá, né Paralisa a galera Lá E a ideia De repente Você usa as duas Outras casas Monta a sua mesa E aí você usa Essa carta Pra travar o adversário Se tiver Porque se não tiver Também é uma carta Que não vai valer de nada Enfim Que foi O que eu comentei No vídeo anterior Também Sobre questões de desks Funcionam um pouco melhor De deck Que não funciona Não tão bem Pra mim Tem algumas coisas Que são meio complexas Né Que nem essa própria carta Pra mim Acho meio Sei lá Acho que seria uma carta Se é válido Estar em outra casa Né Cartas que atacam Casas diretamente Pode ser Acho que é mais válido Que a minha casa Atacar a minha própria casa Entendeu Eu ataco a minha própria casa Sei lá Achei meio Complexo Essa ideia E não faz sentido Porque se no meu deck Tem a minha casa Beleza Mas se eu pego um deck Oposto que não tem Essa casa Uma carta perdida Né E não serve de nada Ali Ok Salve exceção De repente Pode ser que eu encontre Uma carta Que tenha um uso Para isso Pode ser Bom Vou dar o benefício Da dúvida Se você sabe Por favor Me esclareça Nos comentários Ok É isso gente Fica assim então Mais partidas virão A gente vai abrir Mais uns decks Aí E depois Mais partidas virão Tá ok Fica assim então gente Curte o vídeo Inscreve no canal E até a próxima Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma